Olá pessoal, aqui é o Ricardo da English U, estou com a Bianca aqui para fazer o sorteio como combinado, as pessoas que curtiram a nossa página e compartilharam também e marcaram um amigo, no mínimo um amigo estão concorrendo a esse tênis, já também chega a ser o nosso presente de Natal nossa lembrança de Natal para todos aqueles que acompanham a English U Boa sorte para todo mundo então, vamos lá Bianca Pode tirar o seu dedo, isso Jonathan P Fernandes, aí o nome bem próximo aqui da câmera, para vocês verem É isso aí, parabéns Jonathan, vai chegar até você o tênis, então espero gravar um outro vídeo também com você mostrando, recebendo o seu prêmio Obrigado pessoal e até a próxima promoção Venha para a English U também e você aprenda inglês em curto tempo e com baixo investimento Bye, bye